Para o troféu molhando a mão, você vai precisar de dois requisitos. Primeiro, estar sendo perseguido pela polícia com pelo menos uma estrela. Cause o caos, mate alguém, atropele um policial, faça algo de maneira que você seja perseguido. Depois disso, basta você encontrar no mapa uma estrela, uma polícia bribe, um suborno que esteja coletável para o tome. Se você tiver com uma estrela de procurado e passar por cima dessa estrela holográfica que fica ali exibida, você vai conseguir o troféu molhando a mão. Existem várias estrelas espalhadas por todo o mapa. A que eu vou sugerir aqui nesse vídeo é que fica na frente da missão de Pizza Boy. Quando você passar por cima dela, você vai ganhar este troféu molhando as mãos se você estava sendo perseguido até então.